Bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje é um vídeo sobre repondo a seragem das camas. Então eu vou estar comentando um pouco sobre isso. Está lá o meu pai com o trator com a concha. Aqui está a seragem. Um detalhe interessante é que se for comparar o lado de cá, a parte aqui dá uns 6, 7 centímetros, mais ou menos de média. E a parte aqui onde não tem seragem, que seria essa parte aqui, que eu estou um pouco longe para não me derrubar em cima a seragem, deve estar com uns 12 centímetros, mais ou menos, que está meio que no limite para você repor, né? Olha aí, ó. Então é feita a reposição de seragem, mais ou menos esse limite, né? Aqui na KDK está quase que no limite de repor. E aqui está no ponto certo, né? Que seria mais ou menos a quantidade que tem que ter de seragem, né? Opa, bati a coisa aqui, ó. E daí cada vez em quando é feita a reposição, né? Aqui no meio fica o estoque, outro monte. Cada conchada sobra um pouco, né? E daí conforme os dias passam, as vacas vão pegando, derrubando um pouco fora, ou encerca, adrenta, joga fora a seragem. E daí você puxa aqui do meio e bota aqui, ó, né? Para não ficar os buracos. Aqui seria uma cama que já, que no caso as vacas deitaram, né? Ela está meia coisa, não se vê bem no vídeo, mas aqui tem um buraco, ela está meio ovalada. Aqui de cá você vê um pouco melhor. Ó, aqui está mais baixa que são as de pré-parto. Ah, foi feito isso aqui para acostumá-las a deitar, as novilhas no caso. Ó, você vê aí que tem um buraco, né? Aqui é mais alto, você vê o buraco. O nível aqui da seragem está um pouco mais baixo. Ó. E é só pegar e emparelhar. É, ficou razoavelmente bom, né? Ó, depois de emparelhado fica assim, né? Até daria para dar uma passada de pá, ficar um pouco mais parelho. Ficar um pouco mais bonitinho o vídeo, mas eu estou com pressa, né? Não estou com tempo de enfeitar demais, né? E depois da primeira deitada com as vacas, não já vai dar uma mexida boa, né? Não vai ficar assim. Aqui outras outras vacas. O lado de lá também você vê um pouco maior, né? Vê que o mureto está um pouquinho mais alto. É, acho que era mais isso. Só para mostrar o que eu estou fazendo hoje. Hoje o dia está agarroando, está chuva, está frio. Lá vem o Darcy com a outra conchada. Só vou descargar essa dali, mostrar ele descargar essa daí. E depois eu vou emparelhar, que senão não dá tempo, né? Que tem só mais uma, duas depois. Ó lá. É, hoje em dia, hoje em dia não, essa semana aqui está uma correria desgraçada. A concha é o jeito mais fácil de descarregar, ó. Derubou um pouco lá. Mas cacaçamba também dá para descarregar. Só é um pouco mais sofrido, né? Que nem descarrega tudo aqui na pá. Eu uso essa pá aqui, ó. Aí, ó. Eu uso Maravalha, Maravalha não, uso ceragem ou pó de cera. Tem sistema com areia também, que é igual a esse daqui. E tem um sistema com pneu também. Eu já ouvi falar também no sistema com cal, mas esse daí eu nunca vi daí, pessoalmente. Nem o de areia. É, acho que era mais isso o vídeo de hoje. Agora eu vou emparelhar isso dali e tchau para vocês.